Marloni avança e toca para André, que de primeira manda para fora. O primeiro gol sai aos 28 minutos, Diego Souza coloca na cabeça de Riccieli. Esporte 1 a 0. No segundo tempo, a Chapecoense pressiona, mas dá espaço ao esporte para os contra-ataques. Só que de tanto insistir, Bruno Rangel, aos 42 minutos, pega sobra e fuzila. É o empate da Chapecoense. 1 a 1 no placar final.